Como é doce o beijo Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ai eu nem sabia que isso existia Um amor tão lindo só você Cuida de quem Baby te ama demais Dentro de mim Você, oh você Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Vai voltar pra casa quando eu te esperar Vigiar meu sono, me aconchegar Ser minha alegria, minha estrela guia Jorar comigo quando eu precisar Cuida de quem Baby te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, oh você Como é doce o beijo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Dentro de mim Dentro de mim Você, oh você Você, oh você Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Rúper, Rúper, Rúper Rúper, Rúper Rúper, Rúper Rúper, Rúper Rúper, Rúper Rúper, Rúper, Rúper Rúper, Rúper, Rúper Rúper, 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 Rúper Rúper, 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 Rúper